Hey bandinhas! Sejam muito bem-vindos! Bom, nesse vídeo eu resolvi fazer uma cama bem aconchegante pra você ter ótimos sonhos em pixel art. Eu espero muito que vocês gostem. Fiquem com o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, pandinhas, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, vocês podem deixar um like fantástico e uma sugestão aqui nos comentários. Um grande beijo de luz e até o próximo vídeo.